Crente ligado, agora surgiu coisas obscuras sobre o mestre dos magros Vicky Vanilla, o mestre de Quimbanda veio desmascarar ele. Misericórdia, crente ligado, a coisa está se estreitando pro lado do Harry Potter cabeludo, que coisa mais doida, crente ligado. Não podemos esquecer que ele já veio a público querendo um debate com o pastor Rodrigo Silva para provar que Jesus não é histórico, que nunca existiu. Todo mundo tem o direito de acreditar no que quiser, mas não de falar que é histórico. Você é uma anedota, você é uma piada, cara. Ah, porque o que interessa é a fama, né, Rodrigo? Mas que fama você tem, né, cara? Porque entre a comunidade histórica do país, entre os teólogos, você é uma piada, cara. Crente ligado, muitos acreditam que isso foi para ganhar fama, subir no hype do Rodrigo. Só que a cada dia que passa surgem coisas sobre o Vicky Vanilla, e é o que você vai ver hoje, um Quimbandeiro dizendo estar desmascarando ele. Se prepare aí e coloque o bichão pra correr. Sai da frente, satanã! Olha, muitos que passam por aqui em nossos vídeos não são inscritos ainda. Então te convido a se inscrever e ativar o sininho para todas as notificações e também compartilhar. Crente ligado, esse aqui é o mestre Tiago do canal Quimbanda do Sul, que traz informações sobre o Vicky Virilha. Preste atenção aí porque são coisas cabeludas mesmo. Dentro do terreiro, ninguém viu ele recebendo seus axés de forma pública. Quem são os padrinhos desse axé? Quem foi que deu a ele faca? Quem foi que deu a ele o direito de poder tocar uma quimbanda? Eu acho que ninguém. Pois bem, vamos mais adiante nisso. Ele diz que agora ele pertence a uma quimbanda muito mais bantu. Não, os bantos não cultuavam quimbanda. Quimbanda, dentro dos cultos bantos, era o cargo de um curandeiro, de um feiticeiro. Existiam cargos como quimbanda, homologi, entre outros. Mas talvez esse rapazinho, como ele só repete a mesma coisa sempre. A mesma frase decorada do Google que Ah, quimbanda é do culto bantudo, de onakibundo lá, do reino do malicombo. Porque ele só sabe isso. Toda entrevista em podcast ele fala só a mesma coisa, é superficial. Então fala mais que isso. Ele sabe o que é um elebó de Exu? Ele sabe que um elebó de Exu, que é a festa na qual é chamada a comunidade para fazer as entregas de facas, taxés, ele é pública? Para que todos saibam que aquele rapaz ou aquela moça são realmente quimbandeiros? Não, né? Ele não sabe. Porque ele nunca participou de um terreiro. Então ele supostamente incorpora um Exu capa preta, ou tarja preta, como já ouvi falarem, que incorpora de relógio impulso. Diz que ele é doido nisso. E fica fazendo acrobacias com a bengala. Para que ele quer uma bengala fazer acrobacia? Estranho. Então vou deixar aqui para vocês o Exu de Relógio. Certo? Então, assim, são discrepâncias e discrepâncias. Ele fala que, não, esse negócio de mistura da emondo e da quimbanda é uma coisa de lucro, porque a quimbanda é um culto voltado para a humanidade estafricana, mas a quimbanda tem a sua raiz na África, ou quimbanda. Mas ao chegar no Brasil, os escravos bantos, principalmente no sul, tiveram muito contato com os imigrantes, rianos, alemães e outros que estavam aqui. E olha só, que interessante. Se ele estudasse a história como ele diz que estuda, saberia que houve uma junção dos conhecimentos. Esses escravos bantos, esses imigrantes europeus, que traziam a sua magia lá, a sua magia ibélica, junto com a magia africana. E aí, nasceu a quimbanda que nós conhecemos, porque a cartola é algo voltado ali à coisa mais europeia, à capa, entre outras coisas. Então, há uma mistura disso tudo. Então, se ele entendesse um pouco de história, saberia que os bantos que chegaram aqui no Brasil pelo porto de Rio Grande e da cidade de Pelotas, e na cidade de Pelotas, em 1835, em 1835, teve o primeiro registro de uma casa de quimbanda. Três anos depois, o primeiro da casa de candomblé, na Bahia. Ou seja, três anos antes. Isso em registros da Biblioteca Pública de Pelotas. A quimbanda já está aqui há muito tempo e já tinha essa mistura com os imigrantes. Então, rapazinho, tu nunca foi que bandeira coisa alguma. Então, com essa mistura do culto da pajelança, da questão africana com o europeu, e sim, eles sincretizavam. Exus com Daemon, assim como o cristão faz o sincretismo de orixá com santos católicos. E não há mal nenhum nisso. Não há mal nenhum. Cada um cultua a sua fé como quer, até porque no artigo 5º da Constituição diz que é inviolável o direito de culto. Então, esse rapaz, ele é incoerente em muitas das coisas que diz. Nunca foi imbandeiro de verdade. Nunca apareceu com assentamentos. Apareceu uma vez um Alguidar com um monte de bugiganga ali dizendo que era um assentamento. Não, aquilo não era um assentamento. Assentamento. Aqui atrás, ó, tem assentamentos. Aqui tem. Vem vários. Assentamentos de verdade. E o assentamento não é a imagem que tá aqui. Há segredos, heróis aqui dentro, otás, ocotás, e diversas outras coisas que o leigo não conhece. Só quem adentra o culto. Então, esse rapaz nunca foi imbandeiro. Ele não tem autoridade nenhuma para falar de imbanda. Nenhuma. 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 Um Exu que incorpora de relógio e fica fazendo malabarismo com a bengala. Que é isso. Ou seja, esse rapaz tem algum problema muito grande. Muito grande. E ele tem que ser expurgado da volta o cultista, da volta das religiões, de matrizaco e tudo mais. Pois ele nunca foi um judeu. Ele nunca foi budista. Ele nunca foi um equibandeiro. E até pelo tempo de idade que ele tem, não caberia ele ter tantas iniciações. Não caberia isso. Então, pessoal, não quero estender demais esse vídeo, mas só quero dizer que, para quem queibandeiro seja queibandeiro, ele tem que ter uma tradição, uma raiz. Ele tem que ter ali o conhecimento. E digo uma última coisa, um mestre verdadeiro, seja ele de Kimbanda, seja ele no cultismo, seja ele na Umbanda, seja ele um rabino, seja ele até mesmo um pastor. Ele conhece a sua tradição. E não entra em dúvida, e não entra em contradição. Ele não troca de crença como quem troca de roupa. Porque se ele está perdido a ponto de estar trocando de crença a cada dois, três dias, quem dirá dos seus seguidores. Então, Crente Ligado, o que você pensa de tudo isso? Comente aqui a sua opinião. Agora, Crente Ligado, antes de sair do vídeo, vou te mostrar que tem pessoas que estão ganhando em dólar aqui no Brasil, que aprenderam como faturar trabalhando na internet. Veja o depoimento da Maria que faturou 984 dólares, que equivale a mais ou menos 5 mil reais. Esse foi o meu resultado, tudo com a sua ajuda, e posso dizer que essa conquista ajudou muito nessa nova fase que estou na minha vida. Como estou desempregada e acabei de passar por algumas complicações, não sabia onde fazer, e estava desesperada. Confesso que no começo não levei muito a sério, mas decidi, tentar e olhar só o resultado. Muito obrigada. Então, pra você começar agora a aprender como esse mercado funciona, é só clicar no link do comentário fixado e chamar o Tiago Gomes. Foi ele que ensinou a Maria a fórmula secreta. Clique e fale com ele que ele vai te entregar algumas aulas gratuitas de como funciona. Esse é um trabalho honesto e seguro. Não é dinheiro fácil e nenhum tipo de jogo. Aproveite enquanto o link do comentário fixado está no ar. Clique aí.